Slime inspirada em sorvetes napolitano, sorvete de morango e sorvete de baunilha com chocolate. Já está no canal fazendo cada uma slime, e com neste vídeo com uma apresentação inspirada em sorvetes, quem não ama né, principalmente neste calor. Estão aí os três modelos de slime tipo sorvetes, para se divertir. Tchau!